Eu sou a Adriana Santana e eu sou Caroline Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Andorinha e do Sertão Baiano. Hoje nós encerramos a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte do Itapicuru falando sobre a nossa caçulinha, a cidade de Andorinha, que em 2021 completará 32 anos de emancipação política. Com população de cerca de 14.500 habitantes, Andorinha é conhecida pela produção de cromo e pela festa de São Pedro, tão popular na nossa região. E para nos ajudar a apresentar a história de Andorinha, hoje contamos com a participação do historiador andorinhense Regivaldo de Araújo, mais conhecido como Birika. E antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar mais uma vez que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o Youtube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcasts. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o arroba podcast Calumbi. Os primeiros registros que temos sobre a cidade de Andorinha datam do final do século XIX. No ano de 1885, João Alves de Araújo, recém-chegado da região do Recôncavo Baiano, comprou um terreno onde hoje fica localizado o centro da cidade de Andorinha. O local foi batizado de Fazenda Gato, motivo que rendeu ao dono o apelido de João do Gato. A Fazenda Gato pertencia ao território de Senhor do Bom Fim e tinha como limites outros latifúndios da região. As fazendas Cachoeira, Serra Branca, Morros e Bananeira. Na Fazenda Gato, nasceram e se criaram os treze filhos de João do Gato, frutos do seu primeiro casamento com Dona Josefa. Segundo contam os moradores antigos, João do Gato sabia que a educação tinha um papel importante na vida de uma pessoa. Por isso, ele convidou o professor Antônio Emílio, da cidade Senhor do Bom Fim, para alfabetizar seus filhos e os filhos de outras pessoas que aos poucos estavam vindo morar na Fazenda Gato. Além de tudo, João do Gato era muito religioso. Por conta disso, ele até trouxe o vigário Tolentino da paróquia de Senhor do Bom Fim para celebrar missas em sua residência. Em 1919, João do Gato construiu, com a ajuda dos filhos, a Capela do Sagrado Coração de Jesus, que hoje não existe mais. Nessa época, o nome da fazenda mudou devido ao acontecimento da natureza, como a gente já viu acontecer com outros municípios da nossa região. É que, em frente à fazenda, existia um rochedo branco chamado de Morro das Andorinhas. Isso porque ali tinha uma toca de andorinhas. Depois da construção da capela, essas andorinhas passaram a pousar em seu teto, chamando a atenção dos moradores que logo pararam de nomear a localidade de Fazenda Gato, passando a chamá-la de Fazenda Andorinha. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Senhor do Bom Fim e dos moradores das Redondezas, João do Gato construiu, em 1930, a primeira estrada de rodagem ligando Andorinha a Senhor do Bom Fim, com 42 quilômetros de extensão. E, em 1936, foi realizada a primeira Feira Livre de Andorinha. Antes dessa feira, os moradores da localidade tinham que comprar mantimentos em Senhor do Bom Fim, enfrentando uma cansativa viagem no lombo de um jegue ou a pé. João do Gato faleceu em 1941, mas, a partir da criação da estrada e da feira, a localidade continuou prosperando. Assim, em 1955, foi elevada à categoria de vila. Em 1971, ocorreu outro marco que impulsionou o desenvolvimento da localidade. Estamos falando da descoberta do minério cromo no solo de Andorinha, na mina Ipueira. A partir daí, foi implantada a mineração Vale do Jacurici, hoje chamada de Companhia de Ferroligas da Bahia, a Ferbasa. A mineração gerou inúmeros empregos e estimulou o desenvolvimento urbano local. Foram instaladas energia elétrica, água encanada e o primeiro telefone. Foi construído um posto médico e novas estradas. O comércio cresceu e a primeira instituição de ensino foi inaugurada em 1987, a Escola Márcio Seno. Assim, após o crescimento acarretado pela mineração, o município de Andorinha foi emancipado no dia 13 de junho de 1989, sendo desmembrado de Senhor do Bonfim. De imediato, foram criados dois distritos, o Sítio da Barauna e o Tanquinho do Poço. Hoje, a cidade possui outros distritos e povoados. Medrado, Sítio do Açude, Morro Branco, Riacho Seco, Fazenda Arábia, Fazenda Barrigudinha, Fazenda Caixa d'Água, Fazenda Caldeirão da Vaca, Fazenda Ipoeira do Macio, Fazenda Nova Jabuticaba, Fazenda Surará, Fazenda Tigre, Fazenda Morros, Algodão, Maravilha, Fazenda Lagoas, entre outros. Na cidade, estão localizadas as Serras do Caboclo, do Brejo, do Gato, do Pimentel, do Macaco, Da Maravilha, Serrote Branco, Serrote do Socor, entre outras. O solo do município não oferece boas condições para o uso agrícola, limitando-se à agricultura de subsistência de feijão, milho, bamona e mandioca. A base econômica do município, portanto, é a mineração e a pecuária, com o predomínio da criação de caprinos, ovinos e bovinos. No que se refere à mineração, além do cromo, são explorados o mármore, a amazonita e o quartzo, além de rochas ornamentais. E vale a pena parar para falar um pouco mais sobre essa atividade econômica, claro. Porque, como vocês já viram nos últimos episódios, nosso território está intimamente ligado à mineração. Isso mesmo. Dessa vez, nós vamos falar sobre o cromo. Ou melhor, vamos falar sobre a cromita, que é a parte do cromo economicamente aproveitável. 93,5% das reservas brasileiras de cromita estão localizadas na Bahia, nos municípios de Andorinha, Campo Formoso, Santa Luz e Piritiba. Inclusive, no episódio 5 do nosso podcast, nós já falamos sobre a exploração do cromo no município de Campo Formoso. E é válido registrar que a Ferbasa é a maior produtora brasileira de cromita. Os minérios de cromita são empregados nas indústrias metalúrgica e química, entre outros usos. Mas, apesar da geração de empregos trazidos pela mineração, a população de Andorinha se ressente dos diversos impactos negativos causados pela atividade minerária na cidade. Uma pesquisa feita pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, de Senhor do Bom Fim, constatou que as empresas mineradoras que atuam no local têm promovido expulsão de garimpeiros, concentração fundiária, desmatamento da caatinga, degradação do solo, poluição das águas e morte de nascentes. E isso sem contar nos problemas de saúde causados na população, que vão desde doenças respiratórias e pulmonares, ligadas à poluição do ar, até casos mais graves, como silicose e câncer. Além desses problemas, os pesquisadores da CPT alegam que o avanço da atividade mineral nessa região tem provocado uma gradual valorização de terras e, consequentemente, concentração fundiária. Isso mesmo. Eles afirmam que as comunidades pesquisadas têm perdido seus territórios para as mineradoras, que se apropriam das áreas ou adquirem essas terras por preços abaixo do mercado. Segundo os moradores, as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto são as mais cobiçadas porque, em geral, ocupam terras públicas devolutas pertencentes ao estado da Bahia e, portanto, pendentes de regularização fundiária, o que facilita as aquisições. Sem dúvidas, o modelo de desenvolvimento que gera esse tipo de exploração que citamos, ele tem que ser repensado, não só no nosso território, mas em outros lugares do Brasil. E, no bloco seguinte, voltaremos a conversar sobre esse assunto com quem conhece de perto a realidade de Andorinha. Para compor o segundo bloco do nosso programa, conversamos agora com Regivaldo de Araújo, mais conhecido como Birika, historiador com especialização em gestão educacional e também em história da cultura africana e afro-brasileira. Birika nos ajudará a entender melhor a história de Andorinha e da exploração mineral na cidade. Nas pesquisas que realizamos para o programa, encontramos apenas registros da formação de Andorinha a partir da Fazenda Gato. A gente, então, fica com a dúvida sobre a história pré-colonial, que é a história dos nativos, que foram chamados de índios. Você teria algum conhecimento para nos apresentar a respeito, Birika? É o seguinte, aqui na nossa região, pelo menos assim, Andorinha, o que hoje é Andorinha, esse território mais próximo, digamos, aos arredores, Paixoeira, Vila Peixe, habitava aqui a etnia Tapuias. Inclusive, nós temos alguns caldeirões aqui, que eram chamados Caldeirão das Tapuias. Os tapuias são um tronco indígena encontrado em nossa região. E aí nós temos as famosas pinturas rupestres, que revelam essa existência ainda num período bem mais antigo de que este entendimento já das formações dos povos indígenas. Nós temos na Fazenda Mandi, pinturas rupestres. Nós temos nos morros, pinturas rupestres. E nós temos no Caldeirãozinho, pinturas rupestres, que inclusive era em uma rocha e que foi arrancado, que foi tirado. Claro que as pessoas não tinham instrução suficiente para questionar. E aí foram levados para o Museu do Rio de Janeiro. Os arqueólogos que passaram por aqui, observando tudo isso, então vieram e hoje você vai na comunidade e tem uma pedra. Quando você vem chegando de bom fim para Andorinha, logo você avista uma pedra, uma rocha muito grande, com um buraco gigante no meio. Ali foi exatamente a parte onde eles retiraram e levaram para o Rio de Janeiro. Então, a Andorinha perdeu muito acervo, muita coisa importante e interessante, dos registros históricos bem ancestral ao surgimento da Fazenda Gato. Então, aqui é uma comunidade a priori povoada pelo tronco Tapuia, pelos povos Tapuias. Essas informações, quando eu fui fazer o meu trabalho de pesquisa, pesquisa de campo, nós fomos fazendo o levantamento de quando João Alves chega aqui, quem é os pais e assim, quando a gente foi construindo o processo histórico, a reconstituição chamada, nós chegamos exatamente nessas fontes. Cujas fontes, por exemplo, o Calderão das Tapuias e etc., essa é uma fonte que a gente já tinha porque a tia, tia de primeiro grau, que era irmã do meu avô, do meu pai, era ela quem conhecia as Tapuias. As Tapuias eram duas mulheres indígenas que habitavam exatamente esta comunidade onde a gente tem. E aqui, onde passa o rio, que hoje é a ponta, onde passa o rio, mais embaixo tem um lugar chamado Paredão. E esse Paredão é um paredão de rocha mesmo, muito bonito, por sinal, só que no término tinha uma, tem ainda, uma estrutura como se fosse para continuar o Paredão, que era toda montada de pedra, toda, toda, toda montada de pedra. E as pessoas da época colocavam as informações da seguinte maneira, aquela construção, aquela estrutura de pedra que fora montada, toda, fora montada pelos indígenas. A minha tia, a tia do meu pai, dizia assim, os índios, né, porque a linguagem era essa, os índios aqui foi feito pelos índios. E aí, então, você tem esses registros, são registros que não se desfizeram, eles ainda existem. São esses registros. E aí, logo acima desse Paredão de Pedras, tinha o Caldeirão das Tapuias, famoso Caldeirão das Tapuias. Então, são esses registros que a gente foi ouvindo durante muito tempo, as Tapuias, Tapuias, e a gente perguntava quem eram. Eram duas mulheres indígenas que moravam aqui. Então, e aí tem esse Paredão que legitima exatamente o fato da existência desses povos aqui entre nós. O problema que a gente encontra nos municípios, e aí eu digo como secretário de Cultura que fui, a gente encontra nos municípios uma discrepância tão grande de gestores públicos, que eles estão nem aí, estão se lixando para a memória e para a história dos nossos municípios, para a história da comunidade. Então, assim, é como se fosse qualquer coisa. Eles estão aí apenas com afã de ganhar dinheiro de outras coisas e o processo histórico está nem aí. Andorinha hoje tem uma lei de tombamento dos bens históricos, materiais e imateriais, que fora criada por mim, quando fui secretário de Cultura. A lei existe, foi aprovada, sancionada, mas resultado, passou uma gestão, passou outra gestão, já estamos na terceira gestão depois de mim. Resultado, ninguém nunca baixou, prefeito nenhum. A lei está pronta, tudo é pronto, inclusive eu tenho cópias aqui e tudo. A lei pronta, tudo organizado, tudo aprovado na Câmara e tudo mais. Porém, nunca baixaram um decreto sequer para tombar nenhum bem do município. Sabe por quê? Porque para a visão dessa gente, isso não tem importância. Para mim, enquanto historiador, é de fundamental importância, porque um povo sem história é um povo sem identidade. Não lutei o tempo todo para abrir um memorial, para a gente abrir um memorial, nós temos aqui no município a casa da última filha de João Alves, que é Maria Pedrosa, a casa ainda está de pé. E a gente lutou o tempo todo para aquilo. Resultado, hoje os filhos venderam e logo, logo ela vai ser simplesmente demolida, destruída e mais uma parte gigantesca da história vai embora. Por quê? Porque não tivemos gestores públicos com condição suficiente de querer olhar isso com amor. Eu era apenas secretário, me boicotava de qualquer forma. A gente tentou fazer o que era possível fazer, mesmo diante de tantos boicotes. Aí eu fui boicotado, horrores. Primeiro que a Secretaria de Cultura não tem dotação orçamentária própria. Ela vive das migalhas, se o gestor permitia ou não. Então, o que é mais interessante para eles? É interessante tornar as secretarias cabidas de emprego, é interessante para eles qualquer outra coisa. Menos fazer o que? Menos fazer instrução e preservação da história e memória do povo. Porque duas coisas, duas coisas que a cultura faz com as pessoas. Cultura liberta e história ajuda a libertar, porque história nos faz entender quem nós somos e o que é que a gente precisa para caminhar e o que é que a gente quer. História nos faz isso conosco, tem esse poder, essa magia maravilhosa de fazer isso conosco. Aqui a gente vai à segunda pergunta, que é a seguinte. Como se deu o processo de descoberta e início da exploração do cobre em Andorinha? O processo mesmo que se dá com relação ao período de cobre, ele se dá em 1950. Na verdade, em 1954, começam já os primeiros arqueólogos passarem por aqui. Esta roça pertencia, esta área onde hoje a Ferbás iniciou a exploração, pertencia a um homem chamado Damião. E aí eles foram observando, fazendo observação, sobrevoando, fazendo todo um estudo arqueológico. Só que o povo, na verdade, não entende. Sabe que tem alguma coisa preciosa, mas não entende o que é. E aí o processo foi se dando. Então, quando os primeiros geólogos chegam, e aí eles começam, então, a perceber, porque tinha situações que o minério estava na face da terra, mas o povo não conhecia. Aquele troço preto brilhante, não tem muita coisa aqui, tem só uma pedra comum. Resultado, então, começou o processo. Tinha situações que as pedras estavam na superfície da terra. E aí, então, começa o processo de estudos da geologia, e aí eles compram, a priori, compram a roça do homem. E aí fazem o que com o homem? Compram a preço de banana. É tão prova que o homem morava na comunidade, ele já morreu, tem três anos que ele morreu. E aí ele veio morar na Andorinha. Você olhar a casa, uma casa tão simples, simples, por quê? Porque a pessoa foi o quê? Lidobriada. Hoje os netos são quem? A relis funcionário na empresa, num território que, com certeza, seria dele. Ah, mas tudo que está debaixo do solo pertence ao Estado. Peraí, pertence ao Estado, mas até certo ponto pertence ao Estado. E eu, enquanto pessoa que conheço isso aqui, que sou dono disso aqui, eu não tenho importância, então. Então, foi o que fizeram com a família. A família não teve a importância que deveria ter. A viúva vive da aposentadoria, os filhos ou os netos vivem porque são funcionários e trabalham lá. Mas ninguém ganhou estrutura que pudesse ser dignificado em virtude do processo de estômago. E aí o processo da mineração começa exatamente assim. E aí depois vai se ampliando, se ampliando, chegam as primeiras máquinas e vai continuando o processo da exploração. Notas de um pesquisador Oi gente, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi. E eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a trajetória de pesquisa que nós levamos para compor esse episódio que fala sobre a cidade de Andorinha. Esse episódio foi para mim o episódio que me deixou meio triste, melancólico. Enfim, não pela cidade de Andorinha, muito pelo contrário. Pelo episódio em si, por se tratar do último episódio que vai tratar das cidades do território Piemonte e Norte do Tapicuru. E já nos deixa com gosto de quero mais, né? Enquanto pesquisador. Mas falar sobre Andorinha foi fantástico. Pesquisar Andorinha foi muito leve, foi muito suave. Foi uma das cidades do território que a gente não teve muito trabalho para encontrar material, para encontrar pessoas dispostas a falar. Logo de cara, encontro um ex-aluno de quando eu dei aula para o Senai, Emerson Santos. Emerson Santos, né? Que é do perfil no Insta, arroba, Oxi, Dio, né? Que tem umas postagens muito legais concernente ao sertão. Emerson, ele me ajudou muito, né? Ele procura comigo materiais, ele me envia material escrito. E, enfim, eu gostaria, inclusive, de deixar aqui meu agradecimento a essa pessoa que contribuiu muito para o podcast Calumbi na cidade de Andorinhas, né? E Andorinha é uma cidade muito forte, muito marcante em vários aspectos. E lá nós tivemos também o apoio de uma pessoa muito querida, não só em Andorinha, né? Uma pessoa querida, enfim, em toda a região, que é conhecido como Birika. Birika é uma figura ilustre, uma figura nobre, que sempre esteve envolvido em projetos e ações de fortalecimento da nossa região, né? Enfim, ele esteve super pronto a colaborar com o nosso projeto, com a nossa pesquisa, com o nosso podcast. Birika, ele nos ajuda a ter um olhar mais crítico, né? E entender Andorinha de forma mais clara e objetiva. foi muito bom trabalhar pesquisando Andorinha. Foi muito simples, muito fácil, porque é uma cidade que tem pessoas e materiais, assim, disponíveis para nos ajudar a entender. Enquanto pesquisador, Andorinha foi, para mim, uma das cidades mais fáceis de trabalhar. Mas foi a etapa do projeto que eu fiquei mais nostálgico, né? Já sentindo falta dessa sensação de desbravamento, de buscar pessoas e materiais para entender a cidade, suas origens, como a cidade funciona, como a sociedade sobrevive. Enfim, aqui eu continuo, né? Com o desejo de pesquisar. Espero que a gente tenha oportunidade, com o podcast Calumbi, de desbravar esse sertão, porque eu sei que tem muitas histórias aí que precisam ser contadas, que precisam ser pesquisadas e socializadas, ok? Então, por aqui eu fico, ainda com essa sensação de nostalgia, né? Sentindo falta da pesquisa, mas, quem sabe, a gente consegue aí dar continuidade ao podcast Calumbi e trazer para vocês muito mais histórias, muito mais aventuras, ok? Abraço e até mais! Gostaríamos de entender melhor quais são as consequências positivas e negativas da atividade de mineração do cromo na cidade, que é extraída pela Ferbasa, né? Quais são seus pontos de vista em relação ao que veio a agregar e o que é positivo e o que é negativo? Primeiro, a Ferbasa não abarca a maior parte da mão de obra, não são os filhos da Andorinha, a maior parte da mão de obra é gente de fora, ah, mas é gente de fora porque tem outros níveis de saberes, mentira, que tem gente aqui com nível superior que está à margem da participação disso, Ah, mas abarca muita gente, abarca muita gente, mas não chega nem à metade do que deveria ser, porque é minoria que é do município da Andorinha. Quando você olha, que tipo de benefício mesmo traz? Os benefícios são muito irrisórios. Irrisórios de que forma? Irrisórios mediante a exploração e mediante o lucro que ela tem. O lucro é em dólar, o lucro é bilionário e o pagamento é em real, é medíocre. Tem funcionários que ganham apenas salário mínimo, o que qualquer outra pessoa no setor público vai ganhar salário mínimo. As ruas da Andorinha fazem vergonha, fazem vergonha para uma empresa que é exploradora, uma mineradora, você vai em Caraíba e você vê o perfil. Você vem na Andorinha e você vê o perfil com uma empresa bem mais velha, com uma exploração bem maior que Caraíba Metais. Então, assim, você compara situações próximas e percebe o que é mesmo que a empresa tem investido na Andorinha. Primeiro que a escola é da fundação, nem é da empresa. A Ferbaz é parceira, foi parceira em manter algumas coisas na escola. Em manter algumas coisas. Só para você ter ideia, na festa popular da Andorinha, que é a mais famosa, que é o São Pedro, chegou situações deles darem de contribuição para manter as manifestações e coisas, 10 mil reais. 10 mil, o máximo dinheiro que teve foi no segundo ano de gestão da qual fiz parte, que eles deram à Andorinha 16 mil. Entendeu o que isso significa? Numa festa popular, a maior festa popular que o município tem, uma das maiores expressões aglutinadora, tanto do próprio povo da Andorinha, quanto aglutinadora de outros municípios da circunvizinhança, uma empresa desta linhagem dá 16 mil reais para uma festa deste porte, numa empresa que lucra bilhões. bilhões. É muito dinheiro. Então, me digo, quando você olha os benefícios, os benefícios são irrisórios. Irrisórios por quê? Porque o que eles pagam ao município, antes eles pagavam de imposto ao município, era 100 mil. Isso entra num fundo chamado fonte zero no município. Com isso, eles podem fazer calçamento. É o investimento que eles são livres para fazerem com o que achar que deve fazer. Mas, tirante disso, você olha na Andorinha e você não percebe. Então, quando você observa os benefícios da empresa para a população, para a comunidade em si, para o povo em si, é muito pouco do que se explora. A gente encontrou que a economia também é diversificada porque tem a caprinocultura, que é um dos principais vetores econômicos de Andorinha. Você tem propriedade para nos falar um pouco sobre o programa Cabraforte? O programa Cabraforte, quando ele existiu, ele atingiu muitas comunidades. Até mesmo porque os técnicos, a maioria dos técnicos, eram estudantes nossos que tinham saído da agrotécnica, do Instituto Federal. E aí, como sendo filhos do município, eles acompanhavam. Então, começa todo um processo de fortalecimento da caprinocultura, de cuidado e manejo da caprinocultura. E eles foram as pessoas que cuidaram, que acompanharam, que avaliavam, que diziam, que orientavam, que observavam a criação, que observavam os redios como estavam construídos, todo um modelo de redio, um modelo de produção, de fato, de caprinocultura. Mas hoje, no município de Andorinha, Regi, ainda o que prevalece a caprinocultura é porque 75% da população de Andorinha é rural. Toda pessoa que mora nas comunidades rurais, eles criam. Ou criam um porco, ou criam um velho, ou criam umas cabrinhas, mas eles criam. A verdade é essa. Todos criam. Criam alguma coisa. Então, o programa Cabra Forte foi um programa que muito ajudou o desenvolvimento, o fortalecimento da agricultura e da pecuária na Andorinha. Muitos agricultores sabem cuidar, muitos agricultores sabem o que fazer. Eles aprenderam, inclusive, plantio de palmas, região do sítio do Lala, o praça, essa região toda. Regiões que aprenderam com técnicos, fazendo com formação, capacitação, e etc. De dias e mais dias, semanas e mais semanas para o plantio de palmas. Para quê? Com o objetivo do melhoramento do rebanho. para nos períodos de estiagem ter exatamente o processo. E uma das pessoas que eu referencio aqui nessa minha fala é a figura de Romero Falcão. E aí ele trabalhou com as primeiras associações de fundo e fecho de pasto do município de Andorinha. Foi com ele padre Luiz Toneto. Anos depois, em 1995, chegou as irmãs de São José, irmã Maria de Lourdes, que também ajudou muito nas comunidades. mas Romero é uma das vozes importantes e significativas na história da agricultura, na história do acompanhamento das associações, na história dos fundos e fechos de pasto do município de Andorinha. Então, um homem de vivência, de experiência, foi aluno de Paulo Freire. Imagine, um aluno de Paulo Freire, conheceu Paulo Freire, teve aula com Paulo Freire e padre José de Combley, que na época ele era seminarista no Seminário da Inxada, que era lá em Carnaíba, perto de Juazeiro. Então, assim, é uma história maravilhosa, grandiosa, que precisa ser levada em consideração e ter respeito por uma voz, pela contribuição histórica que ele tem no município de Andorinha. Mesmo sendo uma cidade pequena que Andorinha é, ela se destaca pela quantidade de manifestações culturais. tem um leque de diversidades, de possibilidades culturais. Dentre elas, quais se destacam e qual você recomenda como atração e tradição cultural da sua cidade? Andorinha, como disse você, ela tem um leque e são muitas expressões. E aí, esta eu digo porque eu cataloguei que foi a primeira manifestação cultural que tem uma influência europeia, tem uma influência portuguesa específica, mas ela traz um campo, diríamos, um misto de religioso e europeu. É aí que se manifesta a expressão popular que é a Roda de São Gonçalo. A Roda de São Gonçalo, segundo o registro, ela é a primeira vez que se manifesta, que se tem notícia da manifestação dela, é de 1848, nós ainda estamos no período escravocrata. Então, isso é muito significativo, é muito bonita, por sinal, e tem um cunho também religioso, porque as pessoas só dançavam a Roda de São Gonçalo mediante uma promessa, mediante algo dessa linhagem. Então, a Roda de São Gonçalo, ela é uma das manifestações, em nível de registro, é uma das manifestações mais antigas do município de Andorinha. Depois da Roda de São Gonçalo, nós temos também as Casas de Santo, as Casas de Culto Afro Brasileiro, que nesse caso, aqui na nossa região, nós só temos umbanda, nós não temos candomblé. A primeira Casa de Santo que se tem registro aqui, é no Carrancudo, que fica na divisa entre Andorinha e Tiúba. E na Andorinha mesmo, os primeiros registros que se tem, tem registro de um homem chamado Motorista. Chamava-o de Motorista porque ele, de fato, na época dirigia o carro, chamava-o de Motorista, que é uma das primeiras expressões de umbanda. Depois daí, teve um homem chamado Tezinho, e depois veio uma senhora chamada Ana. Então, mãe Ana, ela surge na Andorinha em 1945 e manhã começa a tocar. E manhã só trouxeram as perseguições religiosas das beatas e gente em Andorinha. Tinha apenas uma ruazinha e nesta ruazinha, como era a mulher de um homem de grandes posses, ela abriu o centro porque ela vivia doente, doía e levava para tudo que é lugar e a mulher não melhorava. E aí disseram, não, você ou você cuida da média unidade ou você vai morrer. E resultado, ela começou a tocar e aí ao começar a tocar, ela também cuidava dos panos da igreja, das vestes litúrgicas, das questões de altar e etc. E aí começaram a fazer a discriminação até que proibiram ela de cuidar das vestes litúrgicas da igreja. E aí ela teve que sair por causa da casa de santo. Então, a perseguição religiosa ao povo de santo é uma perseguição bem antiga e ela se reflera nos dias atuais. Eu fui perseguido por defender o povo de santo. E aí eu disse, bom, peraí, eu não preciso ficar do lado da maioria. Eu preciso ficar do lado da minoria, porque é a minoria quem sofre. A maioria já está no bem bom. Então, eu tenho a opção preferencial porque eu estou falando de algo que eu conheço e eu estou olhando como historiador, eu estou olhando como humano, eu estou olhando que além de um campo religioso, tem uma questão cultural e é uma cultura marginalizada porque é cultura de preto. Então, você tem Roda de São Gonçalo, as casas de matriz africana, tem Bumba Meu Boi, tem Quadrilhas, tem a tradição da fogueira que é que dá origem à festa de São Pedro na Andorinha, tem a festa de São Pedro em si que é gigantesca. Então, você tem Terno de Reis, você for cavar, tem outras manifestações ainda existentes no município de Andorinha que mereciam valor e respeito. Isso, a diversidade cultural é muito grande, foi o que nos chamou bastante atenção. Brica, eu queria agradecer pela sua participação, pelas suas respostas. Muita paz, muita luz, nós estamos aqui, qualquer coisa é só dar um sinal. E hoje, nós trazemos um recadinho de Lorena Simas, ela é jornalista e uma das integrantes da equipe do podcast Calumbi, na função de assessoria de comunicação. A gente traz esse recado para mostrar que o nosso programa surpreende e até a nossa equipe. Mesmo a gente estando produzindo material, volta e meia a gente fica surpresa e feliz com os achados. Ouçam só. Adriana, estou ouvindo o episódio de hoje e fiquei aqui impressionada como são as coisas. Essa música Cidadão, ela sempre tocou muito comigo desde adolescente, desde quando eu morava em São Paulo ainda e nem imaginava conhecer Senhor do Bonfim. E só agora fico sabendo que essa música Cidadão é a composição de Lúcio Barbosa, um bonfinense, para ver como as coisas são, tão interligadas assim, sem a gente nem imaginar. Essa música mexe demais comigo. Maravilhoso depoimento, né, Lore? Então, gente, nós ficamos encantados realmente, né, com o que achamos e tudo que está sendo produzido. Na verdade, ficamos até surpresos realmente. Antes de estar sendo gravado é uma novidade para todos tudo que está sendo lançado. Então, obrigada, Lore, pelo comentário. Então, meu povo, no episódio 13, dedicado à cidade de Filadélfia, nós falamos sobre a dificuldade de encontrar material a respeito do município. Será que vocês lembram? Pois chegou até a gente um material muito valioso que a gente faz questão de compartilhar com vocês. Trata-se do trabalho de Viviane Barbosa Magalhães, licenciada em História pela Universidade de Pernambuco, UPE. Ela elaborou a monografia dela a respeito da história de Filadélfia a partir da perspectiva da população negra, população essa que é descendente do quilombo de Tijuaçu, atual distrito de Senhor do Bonfim. O título do trabalho é Resistência Negra, formação de Filadélfia a partir das comunidades quilombolas. O trabalho pretende demonstrar que as diversas comunidades quilombolas de Filadélfia são parte fundamental da formação da história e cultura do município. O trabalho é muito rico. Quero agradecer a Viviane por compartilhar conosco. O bacana do programa é isso, conseguir dialogar com o público e conhecer mais e mais pesquisas feitas sobre essa região e demais que vier. E pra render o assunto, o que tu indica hoje pros nossos ouvintes? Andorinha é conhecida por uma diversidade de grupos e manifestações culturais. Então, eu quero indicar algumas delas. Começando pela Companhia de Arte, Educação e Cultura Popular de Andorinha, mais conhecida como Companhia Andarte, essa ONG realiza na cidade oficinas de música, dança, circo, artesanato, capoeira, teatro e reciclagem. Além disso, eles criaram um mapeamento cultural do município, registrando os principais grupos e atores culturais locais. O site deles é siaandarte.com.br Quero indicar também o Forrock, que é um evento de rock realizado em meio às festas juninas da cidade, promovendo assim uma música alternativa ao público de toda a região. Nesse vídeo é explicado como surgiu o evento na cidade de Andorinha e caso vocês queiram acompanhar mais, ficar por dentro dos babados sobre o Forrock, busquem no YouTube o vídeo com o título Nono Forrock dentro do canal Núcleo Pensar Filmes. Uma outra manifestação popular de Andorinha é a Via Sacra, espetáculo realizado desde a década de 80 pelas ruas de Andorinha. A apresentação é realizada durante a Semana Santa, era, né, antes da pandemia, e também organizada pela companhia de teatro que Carol incitou, a Companhia Andarte. E caso vocês queiram conhecer mais esse evento, também dá para encontrar o material no YouTube. Em 2012, o espetáculo foi gravado pelo Núcleo de Comunicação Pensar Filmes e foi disponibilizado lá. Dentro do canal deles, o título do vídeo é A Via Sacra de Andorinha. Então vão lá conferir nesse tempo de isolamento, né, a gente não está vendo essas manifestações, mas sempre é bom relembrar assistindo elas online. E assim a gente encerra a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte do Itapicuru. E para fazer um fechamento com chave de ouro, trazemos uma homenagem ao nosso território em forma de cordel. Convidamos a pedagoga e cordelista Li Maria para declamar seu amor por nossa terra. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, pode procurá-la no Instagram com a arroba L-I-D-D-I-A underline L-I-H-M-A-R-I-A Lídia underline Li Maria Fique agora com o cordel entre a cultura e tradição. Vive o povo desse chão! Tchau! Vou falar do meu lugar uma terra de riqueza entre serras e cachoeiras rodeada de beleza formada pela cultura em que tudo se mistura a tão vasta natureza onde nove municípios de pessoas hospitaleiras formam esse território com atitudes festeira que eu lhe digo se resume na gama de costume dessa gente tão arteira em todas as localidades se respira a tradição desde os festejos profanos até o da religião em todos os municípios existe esse princípio o da comemoração por todos os cantos tem ternos de reis e quermesses e na religiosidade o povo faz suas preces vai mantendo a cultura dentro dessa conjuntura os valores fortalecem candomblé e umbanda também é cultura e tradição festa de 3, 4 dias sambando de pé no chão por onde você chegar tem cultura popular nesse lado do sertão lugar onde se festeja os santos por adorar são vários padroeiros cada um no seu lugar nos seus dias tem festa a certeza pois é essa que sempre vão festejar o samba se faz presente se quiser esquentar vem a roda de São Gonçalo o samba de lata também lá em Antônio Gonçalves e em Pidobassu já sabe digo com certeza tem o forró aqui é forte e você vai encontrar principalmente em junho por tudo cadê lugar campo formoso bom fim andurinha veja enfim que forró não faltará ainda há muito mais que eu posso ali narrar tantas manifestações empoderando o lugar vaquejada da calumbi maculelê assim e argolinha pra pegar penitência de São Tomé e dança do Congo se vê lá por campo formoso cidade que vou lhe dizer religião e festejo pelo menos é o que vejo andam juntos a viver em Jaguarari também é bem assim que se dá tem nove na procissão e festança pra dançar isso é a cultura juntando e o povo comemorando o melhor que a vida de um pozo de tropeiro onde tudo começou hoje podemos dizer rica cultura afirmou formando identidade e territorialidade desse povo sonhador a pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Carolyn Agnes roteiro e produção Adriana Santana apresentação Adriana Santana e Carolyn Agnes edição Geri Barbuda ilustração Elid Castro design e gestão de mídias agência Inception assessoria de comunicação Lorena Simas intérprete da trilha sonora grupo de Calumbi de Itiúba gravação da trilha sonora Maicon Dias A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia Centro de Culturas Populares e Identitárias Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Tchau Obrigado.